Obrigada, Mônica. Eu também agradeço uma vez mais pelo convite da Casa das Rosas, que tem sido uma parceira bem importante, sobretudo nos últimos tempos. E eu fico muito feliz quando eu tenho a possibilidade de conversar sobre temas que são fundamentais para mim. E a escrita é algo... é fundador na minha vida. Então, fico muito feliz com a possibilidade de dialogar com vocês nessa tarde do dia 29 de outubro. Então, peço licença para chegar aí nos cantinhos de vocês, nas casas de vocês, nos lugares onde vocês estão. E eu acho que... Tá, vamos formar de presença. Então, eu acho que a gente pode, se vocês toparem, eu posso começar a fazer uma primeira reflexão. Eu gosto sempre de fazer uma apresentação, mas eu acho que a gente pode fazer a apresentação um pouquinho depois, na minha primeira parada. Pode ser? A gente vai entremeando, né? Então, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que... Confesso que eu não imaginei que eu estaria no grau de ansiedade que eu estou no dia dessa nossa conversa. Difícil, assim, né? Centrar, concentrar para pensar em qualquer coisa que não seja no dia de amanhã. Mas eu fiz um processo muito interessante. Eu tinha pensado num formato, num percurso, quando eu recebi o convite do Reinaldo. Aliás, agradeço muitíssimo ao Reinaldo por me proporcionar mais uma vez essa experiência. Vamos fazer uma meditação de cinco minutos, talvez. Inês, eu acabei escolhendo alguns textos, dois textos para ler, que eles não estavam na minha programação, que eu acho que eles podem funcionar como uma forma de meditação, uma forma de assentamento, para a gente começar essa conversa, né? Mas queria contar isso para vocês. Então, eu acabei mudando um pouquinho o percurso que eu pensei inicialmente, né? Mantive a proposta, o eixo da proposta que eu mandei para vocês. E, enfim, acho que faço esse primeiro momento. Aí a gente dá uma paradinha, daqui uma meia hora e quarenta minutos. E a gente pode também, a partir desses quarenta minutos, se vocês preferirem, a gente pode ir para as perguntas, para a conversa mesmo. Tá bom? Bom, a Mônica fez a minha apresentação. Acho que eu preciso dizer aqui para vocês que hoje eu me sinto aqui muito num duplo lugar. Nesse lugar, talvez triplo até, nesse lugar de quem escreve, da escritora, da poeta, nesse lugar de quem tem trabalhado com a escrita há muito tempo, com, eu não gosto de dizer, de falar de ensino, mas de acompanhamento de processos de escrita, né? De diferentes públicos. Mas também, e também, não mais, e também como socióloga, né? Como alguém que pensa esse momento que a gente está vivendo no contexto em que a gente está vivendo, né? Isso é muito importante para mim. E quando foram chegando esses últimos dias, né? Que eu pensei, nossa, vai ser na véspera do dia trinta nosso encontro, eu invoquei muito isso, né? O papel da escrita, o papel, a dimensão, o papel político da escrita na minha vida, na minha ação, seja como escritora, seja como educadora, como consultora, e é muito desse lugar que eu vou, pelo menos, começar a conversa com vocês, tá bom? Bom, como este curso é um curso que reúne pessoas, que eu não conheço vocês, vocês podem ir me contando depois um pouquinho, mas pessoas ou que escrevem, ou que pretendem escrever, né? Eu achei que a gente podia começar, inclusive como forma de meditação, como a Ines sugeriu, ouvindo um texto, um trecho, na verdade, a apresentação desse livro, Contos de Cidadezinha. Eu não sei se vocês conhecem essa autora, que é a Ruth Guimarães, que, para mim, é uma mestra, né? Uma mulher que se dedicou à escrita e à educação ao longo da sua vida inteira, começou a escrever muito cedo, escreveu até o final da vida, morreu com 94 anos, deixou um legado imenso, uma autora muito importante, ela é autora do segundo romance escrito por mulheres, que a gente tem registro, né? O primeiro é da Úrsula, da Maria Firmina, e a Ruth Guimarães foi a autora que escreveu o segundo romance, o qual a gente tem registro, e é uma autora pouco conhecida na minha avaliação, acho que ela é menos conhecida do que ela merece, né? O romance Água Funda, da Ruth Guimarães, um romance muito reconhecido pelo Mário de Andrade, pelo Antônio Cândido, né? Um livro que até hoje eu não entendo como ele não entrou, por exemplo, no meu currículo de leitura, né? Considerando que a primeira edição do livro foi em 1946, o que aconteceu ao longo de todos esses anos, né? Que a Ruth Guimarães sumiu da cena literária, né? Além de escritora, ela... Eu vou falar sempre é, porque eu acho que essas pessoas não morrem, né? Ela é uma pesquisadora, né? Da cultura popular, foi... Ela traduziu muitas obras na área de filosofia, um trabalho muito forte com linguagem, uma pessoa muito importante, uma pensadora do nosso tempo, né? E eu acho que começar com esse texto é um jeito de prestar uma homenagem à Ruth Guimarães, pedir a bênção da Ruth Guimarães para esse momento que a gente está vivendo e a gente poder pensar na escrita, né? Na nossa relação com a escrita, com o escrever, a partir dessa reflexão que ela faz, tá bom? Então chama-se Duas Palavras e é a apresentação desse livro, que é... Eu amo esse livro dela, Contos de Cidadezinhas, um livro de contos que eu considero maravilhoso. Ela diz assim... Apenas... Chama-se Duas Palavras. Apenas Duas Palavras, dando as razões de ter escrito estes contos e que são, ao mesmo tempo, a justificação da minha presença no mundo. Eu escrevo. Outras perguntas a serem feitas talvez não tenham resposta satisfatória. Quem escreve? Escreve pra quê? Pra quem? Pra quando? Permitam-me transcrever parte de uma carta da cientista Marie Currie à sua sobrinha Hannah, a 13 de janeiro de 1913. Na última primavera, minhas filhas fizeram uma criação de bicho da seda. Eu estava doente e durante o repouso forçado pude acompanhar a formação dos casulos. Isso me interessou enormemente. Aquelas lagartinhas tão ativas, tão conscienciosas, que trabalharam com tanta boa vontade que a serverança realmente me impressionaram. Diante delas, senti-me em casa. Eu também era uma lagarta, embora bem menos organizada para o trabalho. Eu também sempre me voltara pacientemente para um fim único e o fazia sem ter a menor certeza de que lá estava o certo. Mas sabendo que a vida é um instante, que nada deixa atrás de si e que outras criaturas tudo concebem de modo diferente do meu. Se procedia assim, é que qualquer coisa me obrigava a isso, como qualquer coisa obriga a lagartinha a construir o seu casulo, ainda que lhe seja impossível terminá-lo e sempre com o mesmo capricho. E se não chega ao fim da tarefa, morre sem se metamorfosear, isto é, sem recompensa. Que cada um de nós, querida Hanna, fie o seu casulo sem perguntar por quê, nem para que fim. Sem perguntar, diz a Ruth Guimarães, porém, eu pergunto. Escrevo para quê, afinal? Indago de mim mesma, encontro inúmeras respostas, possivelmente nenhuma, correta. Para obter honra e glória? Para poder dizer tudo o que penso? Para me aproximar do meu semelhante? Para tentar derrubar o muro que separa um ser de outro ser? Para aprender o sortilégio da vida que de outro modo não alcanço? Para justificar esta minha existência? Para deixar impressos no mundo o traço da minha passagem? Para terminar do fiar incessante do casulo um dia a emergir, entialado, leve, cujo ambiente a amplidão, livre, afinal, do cárcere que por mim mesma construí e fechei? Então, será para mim mesma que escrevo? Ah, eu conto histórias para quem nada exige e para quem nada tem, para aqueles que conheço, os ingênuos, os pobres, os ignários, sem erudição nem filosofias. Sou um deles, participo do seu mistério. Essa é a única humanidade disponível para mim. Quem me dera que escrevesse com suficiente profundeza, mas claramente e simplesmente para ser entendida pelo simples e ser o porta-voz dos seus anseios. Daí esses contos de cidadezinha, daí essas acontecências sem eco no mundo, mas contos de explicar a vida e seus segredos, contos que talvez possam conter a alma imortal de cada um, seja do rústico, seja do letrado, com suas virtudes essenciais. Não realizo o alcance do meu clamor como não reconheço fora de mim gravada a minha própria voz. Ela me parece feia, inexpressiva, não a reconheço. Não é a que escuto com a garganta minha em mim nas profundezas do ser. Falta-me distância, falta-me perspectiva. Assim este livro, depois de passado a limpo, depois de pronto para ser publicado, dado à luz, não o perfilho mais. Fora de mim, não tem já aquela quente singularidade do instante em que eu o concebia e gestava em paixão e silêncio. Não significa sequer o quanto vivo a vida, nem quanto a amo. Escreverei hoje, para hoje, que é quanto dura uma crônica de jornal? Para amanhã, para daqui um ano, para daqui uma década, que é quanto dura, quem sabe um livro? Não sei, realmente não sei. Continuo tecendo o meu casulo. Contos de cidadezinha. Que livro será esse? E nele, onde estou? Do que dou testemunho, certamente, é que eu estava mesmo aqui enquanto o escrevia. O Tig Marans. Eu acho esse texto perfeito. Eu acho que é um texto em que a Ruth apresenta um conceito de escrita, em que ela fala da relação dela com a escrita e que ela fala também da relação dela com o leitor. E que bom que vocês gostaram. E que ela se coloca num lugar de quem faz algo que muitas vezes é invisível. Algo que muitas vezes só vê quem passa muito pertinho e às vezes distraído percebe essa tessitura acontecendo. E ao mesmo tempo ela apresenta a escrita como a sua presença no mundo. Ela diz que escrever é se fazer presente no mundo. e o desejo dela de se fazer presente no mundo e chegar e estabelecer uma interlocução verdadeira com este outro, com este leitor, é, digamos, o farol. Aquilo que orienta a ação e a vida da Ruth Guimarães. eu gosto muito quando ela pergunta várias vezes pra que que ela escreve, por que que ela escreve, pra quem ela escreve, e quando ela menciona que qualquer resposta que ela der possivelmente nunca será a correta. Mas ela fala da escrita como uma necessidade absoluta, como algo que dá sentido a vida dela, como algo que a mantém viva. Eu gosto muito dessa ideia, dessa forma de pensar a escrita, e acho que quando a gente resolve se lançar nesse mar que é escrever, né, muitas vezes a gente estabelece alguns objetivos, algumas metas, assumem alguns compromissos, e muitas vezes eles não são verdadeiramente aquilo que nos move a escrever. Então, queria que vocês ficassem com, eu me pergunto isso também, a Marli falando, mas é mais forte do que eu, ah, peraí, deixa eu ler a fala da Marli, eu me pergunto isso também, mas é mais forte do que eu, igual vejo quem canta de escrever. Que legal, Marli, é isso, né, algo que de fato é essencial para a nossa existência, né? Então, eu queria que a gente ficasse com essa ideia da Ruth Guimarães e vou pedir licença para ler mais um fragmento de um outro texto que é do Reiner Maria Hilke, não sei se vocês conhecem, se vocês já leram, nesse livro ele está dialogando com alguém que tem dúvida se é poeta, escreve para o Hilke, pedindo para o Hilke olhar a produção dele e dizer eu sou poeta. Então, é um livro muito bonito, muito interessante, porque aí tem os diálogos entre os dois, né? E depois tem um poema maravilhoso do Hilke que se chama A Canção de Amor e de Morte do Porto Estandarte Cristóvão Hilke. É maravilhoso. Vocês têm esse livro? Alguém tem? Então, olha, recomendo muitíssimo, viu? Vocês têm o que vocês leiam e se puderem ler esse poema em voz alta é uma experiência maravilhosa. Ah, a Fabiola tem. Que legal, Fabiola. Depois, se você quiser comentar. Então, assim, eu vou pegar num ponto que é exatamente o ponto que a Marli destacou aqui. Eu tinha marcado e vou ler agora porque dialoga bem com o comentário da Marli. Então, o Hilke diz assim para esse rapaz. pergunta se os seus versos são bons. Pergunta-o a mim depois de eu ter perguntado a outras pessoas. Manda-os a periódicos, compara-os com outras poesias e inquieta-se quando suas tentativas são recusadas por um outro redator. Pois bem, usando da licença que me deu de aconselhá-lo, peço-lhe que deixe tudo isso. O senhor está olhando para fora e é justamente o que menos deveria fazer neste momento. Ninguém o pode aconselhar ou ajudar. Ninguém. Não há senão um caminho. Procure entrar em si mesmo. Investigue o motivo que o manda escrever. Examine-se e estende suas raízes pelos recantos mais profundos de sua alma. Confesse a si mesmo. Morreria se lhe fosse vedado escrever? Isto acima de tudo. Pergunte a si mesmo na hora mais tranquila de sua noite. Sou mesmo forçado a escrever? Escave dentro de si uma resposta profunda. Se for afirmativa, se puder contestar aquela pergunta severa por um forte e simples sou, então, construa sua vida de acordo com esta necessidade. Sua vida, até em sua hora mais indiferente anódina, deverá tornar-se o sinal e o testemunho de tal pressão. Um corte e aí eu termino. Para o criador, com efeito, não há pobreza nem lugar mesquinho e indiferente. Mesmo que se encontrasse numa prisão, cujas paredes impedissem todos os ruídos do mundo de chegar aos seus ouvidos, não lhe ficaria sempre sua infância, essa esplêndida e rege a riqueza, esse tesouro de recordações? Volte a atenção para ela. Procure só erguer as sensações submersas desse longínquo passado, sua personalidade a de reforçar-se, sua solidão a de alargar-se e transformar-se numa habitação entre rusco e fusco, diante da qual o ruído dos outros passa longe, sem nela penetrar. Se, depois desta volta para dentro, deste em si mesmar-se brotar inversos, opa, não mais pensará em perguntar seja quem for se são bons, nem tampouco tentará interessar as revistas por esses seus trabalhos, pois há de ver neles sua querida propriedade natural, um pedaço e uma voz de sua vida. Uma obra de arte é boa quando nasceu por necessidade. Isso, cartas a um jovem poeta. Eu acho que esse texto do Hilke, esse trecho do Hilke, dialoga muito profundamente com o texto da Ruth. Essa ideia do casulo, de você se fechar, de você precisar de um tempo dentro de você mesma, de uma certa forma, não é desligada do mundo, porque o casulo não está desligado do mundo, ele está ligado ao mundo. mas o principal movimento da lagarta no casulo é para dentro, é um processo de transformação profundo e é uma transformação que só ela, a lagarta, pode realizar. Eu acho que o Hilke, nesse sentido, dialoga muito com a Ruth, porque é o que ele propõe ao rapaz. Olhe para dentro, não é fora. Antes de qualquer avaliação do seu texto, você escrever um não, um conto, uma crônica, um poema, você há de se perguntar se ele é necessário para você. Aquele poema, aquele conto, aquela crônica, aquele romance, aquele artigo, que seja, ele é necessário? Você precisa dele? Você está nele verdadeiramente? Neide, dá licença. Posso fazer um comentário? Claro. Nossa, ressoando super, né? Mas, me fez pensar que a gente, falando por mim, eu sinto, só para justificar o comentário, eu sinto, ao ato da escrita, para mim, sempre é um processo da possibilidade de me reler, né? E de entrar em contato com esse alguém que se permitiu se expressar através das palavras, né? E aí, esses dois textos me fizeram refletir, entre outras coisas, claro, né? Esses dois textos me fizeram refletir sobre como a gente que se expressa através da escrita, a gente, muitas vezes, busca uma justificativa para essa expressão, né? Assim, se justificar por que é isso, né? Por que que eu estou escrevendo, né? Por que que as pessoas deveriam ler? Por que que as pessoas poderiam ler? Por que que as pessoas gostariam de ler isso, né? E essa angústia, assim, né? Eu adoro me ler, mas por que que outra pessoa leria? Por que que outra pessoa, sabe, né? Enfim, pegaria esse texto e diria, uau, que bacana, ou algo ressoou em mim, então, nossa, impressionante, assim, muito bacana os textos mesmo, não conhecia nenhum dos dois. Que bom que chegou assim para você, Thalita. Se alguém mais quiser fazer algum comentário agora, também a gente pode. Teve alguém que, mandou aqui uma... Eu sou meio ruizinha, viu, gente, no chat, chat, mas... A Marli falou que se emocionou e quando eu escrevo eu consigo ser e expressar quem realmente sou. Danske, eu sinto que preciso escrever por e para mim. E o da Husty dizia que todo escritor deseja ser amado. É. No fim, eu concordo, assim, eu acho que quando a gente escreve a gente é movido em alguma medida pelo desejo, sei lá, pela esperança, pelo... Enfim, não sei exatamente o quê, de que alguém nos leia. Né? Mas eu acho que é bom a gente se perguntar, né? a gente não tem garantia nenhuma de que alguém vai nos ler. Isso torna a escrita para a gente menos importante? Né? Queria a gente ficar com essa pergunta, daí eu quero... Eu vou fazer uma... Vou falar de um outro livro, não vou ler agora, tá? Mas eu vou falar de um outro livro que eu não ia falar agora, mas só para... Nesse livro aqui, Otávia Butler, vocês já leram Otávia Butler, gente? Quem não leu precisa ler. É uma experiência maravilhosa, maravilhosa. Essa mulher é incrível. Ai, peraí, a Ines mandou uma mensagem. Dansky falou quem escreve quer ser lido e a Ines falou amanhã é votação e eu sinto que tenho sorte na vida. Dizem que tenho sorte e eu sinto que escrevo para deixar de me sentir culpada. Uau! Tem a ver com o comentário que eu quero fazer daqui a pouquinho, Ines. Bom, neste livro aqui, Filhos de Sangue e Outras Histórias, são vários textos. Vários textos, tem alguns que são meio contos, outros são meio crônicas, outras são reflexões. Não é um livro, digamos assim, tradicional, nesse sentido, sabe? É de contos, é de crônica, não. É um livro que ela reuniu alguns textos e tem um que ela chamou de furor escribendi, ela usou em latim, é a fúria da escrita. E nesse texto, ela faz uma reflexão muito interessante. Ela fala sobre o processo de escrita, sobre o processo de publicação, e ela faz uma convocação, fiquei pensando muito nisso, nesse curso, nesse encontro com vocês hoje, que ela diz assim, é muito importante que quando a gente, que quando a gente, quando a gente escreve, é muito importante que a gente participe de grupos, que a gente tenha a possibilidade de ler nossos textos para outras pessoas, independente do livro ser publicado ou não. Então, ela sugere, ela fala, olha, não sei se é clube, faça cursos, vá a oficinas para escritores, escrita é comunicação, né? Você precisa de outras pessoas para dizerem se você está comunicando o que acha que está. E por aí vai. Por que eu estou falando desse livro agora? Porque eu acho que é um conjunto de coisas, eu acho que tem um movimento inicial, que é esse muito orientado para mim, pelas falas da Ruth e do Ryuk, né? Que é esse movimento de eu identificar se de fato eu preciso da escrita, eu preciso me manifestar artisticamente ou, sei lá, pode ser, não precisa ser artístico, né? A gente pode querer escrever um texto, um texto argumentativo, mas eu preciso me comunicar com outro por meio da escrita, então tem aqui um movimento interno. Quando eu identifiquei que eu produzi porque eu precisava, aí é importante que eu partilhe, porque a escrita nasce com essa intenção, né? De chegar a um outro. Ainda, quando a gente pensa num diário, por exemplo, que, pelo menos num primeiro momento, o interlocutor seja a gente mesmo num outro momento. Inclusive, é uma das sugestões que ela faz, fala qualquer coisa, escreve um diário e diz ela, não fique esperando pela inspiração, não fique aguardando a manifestação do seu talento. Ela sugere, vá para o hábito, escreva todos os dias, nem que seja uma linha num determinado dia. Quer dizer, estabelecer e criar um espaço na sua vida para a escrita. Né? Peraí, deixa eu ver aqui. Depois nos manda os títulos, mando. Aqui é ler todos, ótimo. Eu tenho uma página no Instagram só para registrar publicamente meus textos. Amarli, olha que legal. Quem sabe um dia alguém leia e goste. Maravilha. Otávia deixou mais de 300 diários de escrita. Pois é, essa coisa dos diários de escrita, os diários de trabalho, são materiais maravilhosos, né? Porque eles criam uma possibilidade de, num momento futuro, que pode ser daqui a pouco, mas pode ser daqui a muitos anos, que a gente dialogue com essa pessoa, com essa autora, com esse autor, com este ser que precisou da escrita para existir. Bom, criei também uma... Marcele. Oi, Marcele. Bem-vinda. Criei também uma página no Instagram e todo dia eu faço postagens autorais. Que coisa maravilhosa. Que legal. Depois eu vou procurar vocês. Aliás, eu posso falar o meu, aí vocês me procuram, né? E aí a gente fica se acompanhando. Vou botar aqui o meu Instagram. Às vezes eu demoro para entrar, mas eu vou também. Bom, queria que a gente ficasse com essas ideias e quero recuar um pouquinho para falar do lugar da escrita, do lugar que a escrita ocupa na nossa sociedade. aproveito para indicar mais um livro. Eu estou deixando todos separados aqui, depois eu mando para a Mônica, tá? Linguagem, escrita e poder de um autor que se chama Maurício Guinerri. Esse livro para mim é meio como a Bíblia é para muitas pessoas, né? Eu volto a ele com muita frequência porque ele faz uma reflexão que eu considero muito fundamental. Ele faz a gente pensar que nem sempre a escrita ocupou o lugar que ela ocupa na nossa sociedade. Por muito tempo, por muitos séculos, a oralidade era a nossa principal prática de letramento. quando a escrita surge e quando ela passa a se relacionar diretamente com as esferas de poder, então ela passa a ser restrita a algumas pessoas. Vocês sabem disso, durante muitos séculos os escribas, as pessoas que sabiam ler e escrever, elas eram consideradas seres sagrados, que muita gente, a maioria das pessoas não sabiam ler e escrever. Então, a partir de um determinado momento se estabelece que a escrita, que quem sabe escrever, ocupa um lugar superior, ocupa um lugar de poder. A gente poderia discutir, eu fico pensando, se eu pensar em poder tal como eu concebo, poder como a possibilidade de partilha, a possibilidade de manter a minha história no mundo, a possibilidade de partilhar conhecimentos, pensamentos, enfim, se eu pensar por aí, eu posso entender que a oralidade, vamos pensar, por exemplo, nos povos indígenas, que as histórias são contadas de pessoa para pessoa ao longo de gerações e gerações e elas chegam até nós. eu acho isso muito maravilhoso, né? Mas a escrita, quando se estabeleceu como um instrumento de poder, né? Ela foi vista, foi tratada, foi olhada como superior a oralidade, né? A gente tem, inclusive, autores, felizmente, agora não temos tantos, mas ainda temos autores que olham, na verdade, mas depois eu volto aqui, desculpa, eu vou fechar porque eu fico no meio das mensagens de vocês, depois eu vou lá. Então, quando a escrita se estabelece nesse lugar, ela se sobrepõe e de alguma forma ela faz um movimento de, claro, eu estou falando ela pensando em quem, nas pessoas, né? Que dominam, nos poderes, nos poderosos que lidam com essa escrita de uma forma ou de outra. Então, ela meio que silencia algumas vozes, né? Tem voz, tem voz determinadas pessoas, as outras não têm e para que elas tenham voz, elas precisam se apropriar de uma certa forma de escrever, de uma certa forma de escrita, né? Se elas não se apropriam daquela forma, daquele padrão, é como se elas não fossem legítimas para escrever. Então, o Maurício Guinerri faz essa discussão de um jeito muito interessante. Tem um trechinho dele que eu gosto de ler, né? Para a gente refletir sempre, porque ele fala que a linguagem, até botei aqui no PowerPoint que eu acho que eu nem vou abrir, mas ele fala que a linguagem, vou pegar aqui só rapidinho para falar para vocês o texto tal como ele diz, tá? Bem rapidinho. Ele diz assim, ó, a começar do nível mais elementar de relações com o poder, a linguagem constitui o arame farpado mais poderoso para bloquear o acesso ao poder. Eu acho essa imagem do Guinerri tão poderosa, eu consigo ver esse arame farpado estabelecendo quem está de um lado, quem está do outro, né? esse arame farpado interditando as possibilidades de que algumas vozes se façam presentes, seja por meio da escrita, seja por meio da oralidade. Essa ideia da linguagem como um instrumento poderoso de poder e de opressão, de poder e de silenciamento, eu acho que ela está muito presente na história das nossas vidas, ela está muito presente nos nossos processos de educação, ela está muito presente na forma como a gente se relaciona com a escrita, na forma como a gente se relaciona com a linguagem, né? No meu modo de ver, nós temos na nossa formação fundadora uma interdição, quem pode escrever, quem não pode escrever, quem pode falar, quem não pode falar, quem tem legitimidade para ocupar esses lugares? E aí é importante a gente se perguntar, quem estabelece isso? Quem pode, quem não pode? Quem estabelece? Isso não é natural, isso é naturalizado e ao se naturalizar, se estabelece ou pode se estabelecer em nós essas interdições, essas impossibilidades. E aí, para dar alguns exemplos a respeito disso que eu estou falando, eu quero contar rapidamente duas experiências que eu tive para vocês. Ai, gente, desculpa, eu esqueci de... Só um instantinho, vou só ligar o... carregador. Desculpa, fiquei com receio de ter problema com o computador, fui carregar o celular, esqueci de voltar aqui o carregador. quero falar duas experiências para vocês, uma pessoal, que foi o que eu me propus a fazer no primeiro momento, que é de falar muito do meu processo pessoal, mas eu quero falar dessa experiência que eu tenho tido acompanhando processos de escrita. Eu comecei a trabalhar muito cedo acompanhando processos de leitura e de escrita, e a minha primeira experiência com escrita foi com sindicalistas. Isso no começo da década, no meio da década de 80, 1985, 1986. Lembrar que a gente está falando de um momento em que estávamos saindo do processo de ditadura. Não sei se alguém tem essa experiência com sindicatos, os sindicalistas geralmente eram, na maioria das vezes, eram homens, muitos deles com baixo grau de letramento, então faziam, às vezes, ensino fundamental completo, ensino médio completo ou incompleto, e, paralelamente, eles tinham uma prática de oralidade muito intensa, essa coisa da retórica, dos discursos, e eu fui convidada para organizar um curso de leitura e depois um curso de produção de textos para essas pessoas. E o que eu quero contar para vocês é que, quando eu comecei o curso de escrita, eu achei importante saber como era a relação daquelas pessoas, sobretudo daqueles homens, com a escrita. E perguntar não funcionava, então, eu propus que eles desenhassem um desenho que representasse a relação deles com a escrita. foi uma experiência tão marcante para mim, porque, sei lá, posso falar para vocês dois ou três desenhos. Um era um passarinho preso numa gaiola. O outro era uma mão decepada. O outro era uma mancha de sangue no chão. Eu fiquei tão impactada com essas imagens, e me propus ao longo daquele curso que a gente estava realizando tentar entender o que que acontecia com aqueles homens que eram tão hábeis na fala, o que que acontecia com aqueles homens que, quando eles pensavam em escrever, eles se sentiam mutilados, a palavra era essa, mutilados, interditados, presos, silenciados. E aí eu comecei a observar isso em outros cursos com outras pessoas, cursos com mulheres, com movimento popular. Depois eu acabei fazendo cursos com professores. Enfim, eu percebi, e recentemente também me aconteceu isso, que essa relação com a escrita como algo, como um trauma, é muito presente na nossa história. Né? Na nossa, claro, não é uma pesquisa acadêmica que eu fiz e tal, mas enfim, tem uma amostra significativa de segmentos diferentes. E aí parei para pensar um pouco como a escrita é ensinada para a gente na escola, que tipo de relação a gente estabelece com a escrita na escola, né? E comecei a pensar a partir dessas reflexões no meu processo de escrita, né? O lugar que a escrita ocupou para mim num primeiro momento, o que que me moveu para a escrita? Porque assim como algumas de vocês mencionaram aqui, eu não me lembro de quando eu não escrevia. Eu já me lembro de mim pelo menos desejando escrever. E a vida inteira foi assim. E aí eu fiquei tentando me lembrar das cenas de escrita que me marcaram. Então, primeira cena de escrita aqui me marca. Eu sou filha de pais mineiros, então são migrantes, vieram para São Paulo quando se casaram, vieram morar na periferia da Zona Leste de São Paulo. A única forma que a gente tinha de estabelecer contato com os nossos parentes eram as cartas. Então, as cartas eram a prática de escrita para você, estou bem, Aline? As cartas eram a prática de escrita que nos conectava com as nossas referências, com as nossas origens. Os meus pais deixaram tudo para trás em Minas. É, tudo para trás. Deixaram, saíram de lá e se estabeleceram numa cidade que eles não conheciam, uma cidade na qual eles não tinham vínculos e a carta, a escrita era um instrumento poderoso não de interdição, mas de conexão com aquelas pessoas. Isso me fascinou profundamente, tanto que eu tinha pouco mais de cinco anos de idade, meu pai precisou me ensinar o alfabeto, porque eu também queria escrever cartas. Então, o meu interesse pela leitura, ele veio a partir do fascínio pela prática da escrita. Claro, da gente, estou falando isso agora, olhando para trás, olhando pelo retrovisor, não tinha a menor noção disso e não tinha a menor noção do quanto isso me marcaria tão profundamente. Então, isso me levou ao desejo de me alfabetizar e a uma relação muito forte com a leitura e com a escrita. Porém, essa escrita, naquele momento, era também uma escrita muito atravessada por muitas interdições. Por exemplo, bom, também preciso reiterar, a minha infância, a minha adolescência, o começo da minha juventude, eu vivi na ditadura. Claro que essas coisas eu não pensava antes, mas hoje, quando eu penso, eu vejo o significado disso. O resultado é, também, pela questão da condição social, a gente não tinha praticamente livros em casa. Tinha alguns livros, uma bíblia, e era uma bíblia linda, enorme, daquela enciclopédia Barça, mas a gente não podia pegar aquela bíblia. Quem podia ler aquela bíblia era meu pai ou minha mãe. Revistas, que depois eu descobri que eram revistas de fotonovelas, então a gente também não podia ler aquelas revistas, aquelas revistas eram para minha mãe. Então eu tinha uma ausência ou uma interdição do contato com a escrita, com a leitura, que também me marcou, que fez com que eu também tivesse muitas perguntas, muitas questões e muitas dúvidas a respeito da minha legitimidade como alguém que pode escrever. Por sorte, na escola tinha, não sei, devia ser uma sala de leitura ou uma pilha de livros, eu não sei, porque eu lembro do livro chegando na minha mão, mas eu não tenho nenhuma memória do espaço onde esses livros ficavam. Não tenho. Eu lembro do livro chegando na mão, mas não sei de onde ele saía. Mas eu descobri uma coisa maravilhosa que foi a biblioteca pública. Uma biblioteca pública que hoje eu sei era vazia exatamente porque não havia incentivo para que as pessoas lessem. mas naquela época era um um paraíso para mim porque eu ia tanto à biblioteca que logo eu pude pegar qualquer livro que eu quisesse. Aí eu li tudo que vocês puderem imaginar com 11 anos, 12 anos, tudo mesmo. Beckett, Thomas Mann, Cecília Meirelles, Machado de Assis, tudo que vocês puderem imaginar. Aí você fala nossa, você lembra de tudo? Não, não lembro de quase nada. Mas aconteceu algo que me marcou e me transformou profundamente. Eu podia escolher o que eu ia ler. Ninguém me impedia. Isso fez com que a minha relação com a leitura e com a escrita mudasse profundamente. E isso de alguma forma, hoje eu sei, me autorizou a escrever. uma escrita que durante muito tempo ficou nas gavetas, em que eu não mostrava para ninguém, em que eu me perguntava, ah, imagina, quem que vai querer ler isso aqui? Perguntaria para o Hilke, Hilke, isso aqui é um poema? Não tive a audácia de escrever para o Hilke. Mas esse material ficou por muito tempo guardado. Mas a prática da escrita nunca, nunca me abandonou. Eu tenho pilhas e pilhas de cadernos, de caderninhos, desde que eu tinha, sei lá, 12 anos, 11 anos. Então, em algum momento, eu entendi que a escrita era algo fundamental na minha vida. E descobri também que tinha uma dimensão da escrita, que é essa escrita literária, que era algo muito importante. que era algo que me colocava num lugar diferente no mundo. Fechando essa primeira reflexão, quero trazer para a gente essa ideia da escrita como uma possibilidade, como uma prática política da gente se inscrever no mundo. da gente se fazer presente no mundo, não apenas na nossa individualidade, mas como um ser coletivo, como alguém que olha para o seu tempo, como alguém que olha para a sua experiência de vida, que ao olhar para a sua experiência de vida, olha também para a experiência de vida do outro, daquele que está ao seu redor. e algo fundamental, inscrever outras vozes nesse universo que durante tanto tempo foi marcado por vozes selecionadas. Eu estou vendo que tem gente bem jovem, talvez a experiência não seja tão semelhante, mas eu tendo a achar que se a gente pensar aqui quantos autores e quantas autoras vocês leram ao longo da vida de vocês, sou capaz de arriscar que é provável que a lista de homens que vocês leram é maior do que a lista de mulheres. Eu sei que tem virado meio chavão, mas provavelmente a maioria desses homens são homens brancos, são homens, eu vou botar bem entre aspas, porque isso vai variar muito, são homens com algum poder, então são homens que olham para a vida a partir de uma certa perspectiva, e ao escrever a respeito da vida a partir dessa perspectiva, eles estabelecem para nós o parâmetro de como nós vamos olhar para a vida. Então, a produção das mulheres, daí eu cito de novo a Ruth Guimarães, cito a Maria Firmina, que escreve ainda 1849, eu acho, essas produções, elas cumprem um papel político importantíssimo, que é tensionar, é colocar em xeque, é trazer outras perspectivas a respeito do que é o mundo, a respeito do que é estar no mundo. Então, essa escrita, vamos pensar Carolina Maria de Jesus. Provavelmente, a Carolina queria muito que aquele material fosse encontrado por alguém, mas eu tenho certeza quase absoluta que ela não poderia imaginar o quanto a obra dela continuaria reverberando no mundo, no mundo, tanto tempo depois da morte dela. e o quanto essa escrita, essa entrega desses autores possibilita, possibilitou que a gente vá fazendo mover não apenas o universo da literatura, o universo da escrita, vai fazendo a gente mover o mundo, vai abrindo espaços e possibilidades para que a gente diga coisas que só nós, cada uma de nós, parece que entrou um rapaz, se você entrou, cada pessoa que está aqui, só cada pessoa que está aqui pode olhar para o mundo a partir da sua perspectiva. Então, queria que a gente pensasse nesse processo da escrita a partir de toda essa complexidade, dessa compreensão de que ao escrever, mesmo que a gente tenha apenas a incerteza absoluta a respeito dos nossos futuros eventuais leitores, a gente está fazendo um movimento importantíssimo e que ele não atua apenas no texto escrito, ele atua na própria transformação da língua. E aí, para fechar de verdade, eu me empolgo, se bobear, começo a fazer discurso, gente, porque é um assunto que me palma tanto. Mas a Leda Martins, que eu não sei se vocês conhecem, a Leda Martins, ela é uma dramaturga, ela é da área de língua portuguesa, uma dramaturga, e que faz uma, ela é também pesquisadora de cultura popular mineira, então, estuda cultura popular, sobretudo em Minas, e ela é rainha de reisado. Estou falando tudo isso porque ela olha para o conhecimento a partir de todas essas perspectivas, que é um saber que eu acho muito fundamental que a gente precisa buscar nas pessoas descendentes das pessoas escravizadas que vieram para cá, que estão nas nossas origens, e nas culturas indígenas, que não fragmentam o ser, o pensamento, as práticas, como a nossa formação eurocentrada faz. Então, estou reiterando essa complexidade de lugares que a Leda ocupa para fazer valer isso, é desses lugares todos que ela fala. Ela diz uma coisa que eu acho muito importante a gente entender, ela diz assim, quando foi construída a literatura brasileira, quando ela se formou, quando ela, digamos, se articulou como literatura, ficaram de fora as textualidades originadas dessa experiência africana, dessa afrodescendência, e as textualidades indígenas. Ou seja, o que ainda hoje, muitas vezes, a gente lê diz respeito a parte, e talvez uma parte muito pequena, da sociedade que nós somos. Quando ficam de fora essas manifestações indígenas e de origem africana, essa sociedade, esse coletivo que nós somos, ele é fraturado, ele é mutilado, ele se apresenta na chave da falta, da ausência. Então, esse movimento que hoje nós fazemos, de reivindicar o lugar da escrita, o lugar da fala, ele é fundamental, não só para que a gente possa escrever e ser lido, mas para que a gente possa, eu não sei se efetivamente, mas para que a gente pelo menos busque e faça um movimento de reescrever a nossa história a partir dessas diferentes perspectivas, de que a gente crie chaves de compreensão, de possibilidade de olhar para o mundo, para o outro, a partir dessas perspectivas múltiplas. Enquanto, na minha opinião, enquanto a gente não tiver uma Ruth Guimarães nos livros básicos que a gente vai ler, enquanto a gente não lê a Maria Firmina, enquanto a gente não tiver o Ailton Krenak, nós estamos trabalhando, nós estamos nos constituindo na falta, na parcialidade. E a nossa escrita também ocupa esse lugar. Sobretudo, esse lugar de tensionamento, de deslocamento, que não diz respeito apenas aquilo que a gente conta. Não é só a história que você conta, é como você conta, é como você usa a língua, é como você subverte a língua para dizer aquilo que você precisa. Tem um autor que eu gosto muito, deixa eu ver se eu peguei o livro dele, o Kuti, Luiz Silva, mas ele é conhecido como Kuti, esse aqui é sobre literatura negro-brasileira, mas ele diz assim, que a gente, pessoas negras, quando a gente quer escrever, a gente precisa quebrar a palavra, porque a gente fala, escreve, na língua que é originalmente a língua do colonizador. Então, muitas coisas que a gente precisa dizer não podem ser ditas nessa língua, então a gente precisa subverter essa língua. A gente precisa transformar essa língua numa língua que seja efetivamente nossa. e aí eu aproveito para também sugerir para vocês a leitura do texto A Língua, de Bell Hooks, que está naquele livro Ensinar a Transgredir, um texto maravilhoso, maravilhoso. Gente, vou dar uma paradinha aqui porque eu engatei uma, nem sei se foi segunda ou terceira, fui falando, falando, abro um pouquinho para vocês, vou dar uma olhada no chat, tá? e aí eu já passo para vocês. Ai, que delícia, alguém falou assim, a Cristina, não, a Aline, você também é super jovem, Neide, ai, obrigada, vou aceitar e vou sair me sentindo super jovem. Eu sou uma ótima atriz, gente, só isso. Deixa eu ver, escrevo desde pequena, nas cartas, era uma forma maravilhosa de me expressar, a Aline, a Dan, que falando também que tem uma caixa com as cartas que recebeu na adolescência, que legal, e também tem umas caixas de cartas, é uma delícia, né? A Marli falando, minha mãe aprendeu a ler em casa, na época dela, a mulher não ia para a escola e ela ficava muito feliz de ver estudando, de ver estudando e sempre me incentivou a ler e escrever, isso que você falou de ler no espelho, eu fiz muito por indicação da minha mãe e ela lia e escrevia muito bem. Era uma curiosa que devora livros e assim aprendia, então me apaixonei por esse mundo. Ai, que bonito. Para mim é muito forte a escrita, os dois, minha mãe tem uma letra linda, meu pai tinha uma letra feia, mas ele escrevia bastante, minha mãe tem uma letra linda. Dansky falando que tínhamos muitos livros e revistas em casa, tive sorte, teve mesmo, Dansky. Marcelo, meu gosto pela leitura foi através das histórias em quadrinhos, nossa, li bastante história em quadrinhos também. Eu comecei com a fotonovela, vocês conhecem a fotonovela, gente? Todo mundo conhece? Às vezes eu falo de fotonovela, o pessoal olha para mim e fala, nossa, de onde saiu essa pessoa? Elaine, eu só tenho meus inscritos recentes, de 2019 para cá. Antes disso, rasguei os cadernos velhos na última mudança. Elaine, depois você conta para a gente. uma curiosidade, a Cristina, o que moveu o sindicato a esta prática de escrita dos trabalhadores? Oh, tá, eu venho nela. Aí eu vou ler de novo que eu também sou super jovem, obrigada, Aline. A Cristina falando que fez um projeto ao longo de 2021 com a releitura de obras literárias escritas por mulheres associadas à meditação, nossa, que legal, e foi incrível, me apropriei da pesquisa e conhecimento de muitas escritoras. Nossa, tem muita coisa, que bacana. Monique, sempre li mais homens. Quando eu entrei no clube e leia mulheres, vai que legal, Monique, e passei a refletir sobre isso, mudei de comportamento. Hoje eu dou absoluta prioridade aos livros escritos por mulheres, valorizo muito nossa literatura, maravilha. A Cristina fala assim, incluindo filosofias. Deixa eu ver, é sua a mensagem anterior? Só um parênteses, bem rapidinho, prometo. isso para mim também é muito importante. Quando a gente está falando de ler, seja autores, eu estou falando aqui principalmente dos autores africanos, autores negros, indígenas, mas a gente pode pensar todos os outros autores. Isso significa também a gente se aproximar de outras filosofias, de outros modos de pensar, de outros modos de compreender o mundo. Eu considero isso absolutamente fundamental, sobretudo nesse momento que a gente vive. a relação que a gente estabelece com o mundo, com o outro, com o saber, com o que é ensinar, ela é profundamente marcada pelas filosofias que chegam a nós, sobretudo por aquilo que a gente lê, sobretudo por aquilo que a gente vê na nossa formação acadêmica. já te passo, tá, Gisela? Minha biblioteca de autoras é linda, acho que eu vou voltar daqui a pouco aqui, pode ser? Qual é mesmo o título desse último livro mencionado que você mostrou a capa? Esse? Aline? Não, peraí. esse mesmo. literatura negro-brasileira. Mas eu prometo que eu mando pra vocês, tá? Uma lista com todos esses aqui que eu separei. Deixa eu responder a pergunta, já não me lembro quem foi, mas sobre o sindicato, tinha a ver exatamente com isso que a gente está falando, né? Tinha a ver com uma questão de se apropriar das práticas, de ferramentas, de instrumentos que são usados pra submeter a gente, né? Quanto menos a sociedade, de modo geral, souber ler, quanto menos ela escrever, mais submissa, mais submetida ela pode ser, né? Então, o que que se... E era isso, né, gente? Era um momento em que a gente estava saindo da ditadura, daquela ditadura, né, que começou em 64 e que se compreendeu, os movimentos compreenderam que pra gente enfrentar determinadas questões, a gente tem que se apropriar também das práticas que nos submetem, né? A gente tem que se apropriar dessas práticas, não pra submeter o outro, mas pra que a gente possa enfrentá-las. Por exemplo, uma coisa que eu acho que faz muita falta hoje, as pessoas têm muita dificuldade hoje pra argumentar, pra compreender um argumento, né? Às vezes lê um texto e fala, nossa, não entendi nada, né? Porque não consegue entender que tem ali uma ideia apresentada e como que aquela ideia tá sendo sustentada. Isso é fundamental pra gente poder interrogar o texto, interrogar a pessoa. Mas se a gente não souber, melhor, né? Porque aí a gente vai lendo, né? E vai referendando posicionamentos com os quais a gente muitas vezes não concorda. Então, essa prática desse material desse investimento na escrita desses trabalhadores teve a ver com isso, né? na compreensão de que pra você participar das relações de poder, você tem de se apropriar dos instrumentos, né? Que constituem as relações de poder. E o Maurício Guinerri fala pra gente, né? A linguagem, ela pode ser o arame farpado mais poderoso. Se eu não conhecer, se eu não conseguir me apropriar, eu posso ficar submetido a ela, né? E nesse sentido, antes de passar pra Gisela, a Otávia Butler, num outro livro dela que agora esqueci o nome, foi o primeiro dela que eu li, mas eu olho aqui e falo pra vocês, ela diz assim, que ela começou a escrever sobre o poder porque era algo que ela tinha muito pouco. Então, e essa, eu acho que é uma convocação muito bonita que a Otávia Butler faz pra gente, né? Eu não vou escrever só sobre aquilo que eu tenho. eu posso também me constituir como sujeito de algo que eu produzo na minha escrita, né? E ela se torna uma mestra da ficção científica, e hoje tá aí as pessoas todas lendo Otávia Butler. Giselda, pode falar. Questão comentário, porque quando você falou das cartas, me lembrou muito uma entrevista que eu vi com o Miyakoto, que ele sabe quando ele foi estudar que ele não tava no lugar dele, com a família dele, no lugar onde ele conhecia, ele tinha necessidade de escrever, e que ele trocava as cartas, e que foi aí que ele começou a escrever. Eu lembrei muito porque você fala das cartas, isso. E porque ele me lembra muito outras coisas que ele fala, que ele fala que na época da revolução e da guerra, ou antes, até quando ele era menino, ele não entendia, ele não gostava de ir pra escola, e os amigos dele, que eram negros, eles queriam poder aprender a ler, escrever, e não tinham. e ele falou assim, eu posso, por que que eu posso e vocês não podem? E se eu sou uma, eu sou a minoria aqui. E ele tinha essa consciência, pelo que ele fala hoje, não sei se de criança, e fala disso, é muito interessante os posicionamentos que ele toma frente a isso, como ele coloca, de ser uma minoria pertencente, apesar de ser moçambicano, pertencente aos colonizadores, e representando, e da maioria é muito interessante como ele se coloca e falando a contradição pra ele de tudo isso, quer dizer, um homem branco, eu acho que é bem, entra aí, mas tomando um outro posicionamento, porque se sente realmente que isso não é o correto. E outra coisa, também, eu acho que não sei, porque quando a gente, ela assiste uma palestra com a Toni, não com ela, falando sobre ela, porque era um de todas as mulheres que ganharam o prêmio Nobel, e na palestra que falava da Toni Moro, a Toni Moro fala como foi um marco de uma negra escrevendo para os negros, e isso que você estava falando, explicando da subversão, de ter que subverter, porque tem que ser outra língua, é outra coisa, e são geniais os livros dela, também, acho que por isso, por causa dessa cultura, uma maneira de ser feita para um público branco, europeu, etc, eu acho super importante todas essas pessoas que marcaram isso, era isso que eu queria colocar, só. É muito interessante, não vou comentar todas, tá, gente, assim, no detalhe, prometo que eu vou passar a palavra para vocês, mas você traz duas questões muito interessantes, uma é da gente pensar, não sei o quanto vocês têm esses dados, mas no Brasil, né, a possibilidade de pessoas negras frequentarem escola é muito recente, é muito recente, se eu não estiver enganada, isso começa na nossa Constituição de 1946, gente, 1946 é ontem, então, durante muito tempo, essas pessoas não puderam participar, não puderam aprender, não tinham essa possibilidade de aprendizado na escola, podia aprender fora da escola de forma subversiva, e isso aconteceu com muita gente, assim como as mulheres, e ainda hoje acontece isso, muitas vezes, das mulheres, se priorizam os homens para que os homens estudem, as mulheres não estudam, então, para a gente ir percebendo como são questões que vão constituindo essa peia, esse tecido social, no qual a gente vive, como isso vai nos impactando, acho que é bem importante essa reflexão que você traz, e o Miyakoto, eu tive a oportunidade de, acho que foi em agosto, o Júlio, acho que foi em agosto, de mediar uma conversa com ele, lá em Ribeirão Preto, ele online e eu em Ribeirão Preto, e ele falou uma coisa que eu achei muitíssimo interessante, porque, enfim, é isso que você falou, um autor branco, primeiro que fala Miyakoto, as pessoas pensam uma mulher negra, moçambicano, Miyakoto, as pessoas pensam uma mulher negra, e ele é um homem branco, mas um homem branco que viveu, que nasceu e cresceu naquele universo, então ele disse assim, que quando ele vai escrever um livro, um romance, um conto, ele falou, eu nunca preciso me perguntar se os protagonistas são negros ou brancos, eles são negros, porque é aquele universo que ele vive, então é uma experiência muito diferente da nossa, em que, da sociedade brasileira, em que a gente acaba convivendo boa parte da vida, aí tu falando a gente, nós pessoas negras, a gente acaba tendo um grande percurso da vida, principalmente na vida acadêmica, ou tinha, até bem recentemente, só com pessoas brancas, então essa ideia do não lugar que você trouxe, Gisela, ela também é muito forte, é o não lugar da mulher, é o não lugar do negro, aí quando você fala de mulher negra, acumula todos os não lugares, todas as impossibilidades, todas as interdições, e quando a gente escreve, quando a gente publica, a gente vai ajudando a mover essa relação. Neide, posso fazer outro comentário? Me fez pensar também na questão da linguagem que a gente usa na forma da escrita, na perspectiva feminina, por exemplo, eu faço o exercício de sempre escrever no feminino, e eu preciso, hoje não mais, mas eu precisei exercitar isso mesmo, de escrever no feminino, e sentindo também a necessidade de fazer um convite para as pessoas lerem no feminino também, sabe? No sentido de, quando eu escrevo alguma coisa, a gente está acostumado a escrever no masculino, porque a gente, é como você falou, a maioria, eu não sei se vocês estão me ouvindo bem, que eu estou num lugar que está chovendo bastante, a gente costuma, habitualmente, por questões estruturais, os escritores mais lidos são homens, homens brancos e tal, então a gente está habituado a ler e escrever sempre no masculino, então mesmo palavras que a gente pode colocar no feminino, enquanto mulher, a gente tem que fazer esse exercício, porque a gente está habituado a pensar dessa forma, a gente é ensinado a pensar dessa forma masculina, então eu precisei por um tempo fazer um exercício mesmo de colocar no feminino e aí sentindo também como necessidade de fazer um convite até para amigos, por exemplo, de algum amigo homem pedir para ler e dizer, olha, tenta ler sem se sentir incomodado, o que você sente quando você lê essas palavras no feminino, porque eu sempre leio no masculino e não me sinto incomodada, como que é para você quando você lê alguma coisa e é uma perspectiva feminina não só nos pensamentos, mas também na linguagem, você consegue absorver, você consegue fazer uma reflexão a partir desse ponto, porque eu particularmente tive que fazer um super exercício, de não mais, mas fazer mesmo o exercício de fazer essa mudança. É interessante, a gente vai precisando se colocar alguns desafios, até constituir esse outro lugar sem necessariamente ter de explicitar. Mas eu acho que é um movimento importante e um movimento necessário. Quais são, para a gente olhar quando a gente está lendo, por exemplo, quais são os índices que nos levam a pensar que um narrador é narrador e não narradora? O que nos leva a achar que é um homem narrando? É muito comum que aconteça isso. Dependendo da personagem, imagina, sei lá, um personagem que é alguém com algum nível de poder, nem precisa ser muito poder. a gente tende a achar que é branco. Alguém, a Elaine até comentou isso aqui, né? A gente tende a achar que é branco. Por quê? Porque está naturalizado em nós essa ideia de que alguns lugares são ocupados por homens, outros por mulheres. Alguns lugares podem ser ocupados por pessoas negras, LGBTQI, enfim, né? Essa diversidade, ela fica fora. Exatamente por conta disso que a Elaine está falando aqui, né? O protagonismo é branco na nossa literatura. Eu até diria não só na literatura, né? Nesse campo da escrita de uma certa forma. Hoje, acho que a gente tem muitas mulheres escrevendo, isso está mudando, né? Então, ela fala, se a gente não exprime por palavras que o nosso protagonista é negro, negra, não entendemos assim. Uma discussão necessária e uma mudança que tem que ser feita. Aí, eu recomendo muito para vocês a leitura, por exemplo, que vocês já devem ter lido, mas da Conceição Evaristo, por exemplo, né? Eu acho que ela tem bem forte isso, esse, digamos, essas sutilezas, né? De usar recursos, que é aquilo que o Kut fala. A gente tem de quebrar a linguagem. Não dá simplesmente para a gente fazer uma, né? Uma transposição. A gente tem de subverter a língua para poder dizer isso que a gente quer dizer, para se inscrever como um sujeito negro, para se inscrever como um sujeito feminino, né? Para se inscrever como um narrador ou uma personagem LGBTQI a mais, né? Então, tem todo um trabalho, e eu acho isso muito instigante, sinceramente, né? Tem todo um trabalho de linguagem e de textualidade. É um modo de dizer. Não é só o que você diz, é o como você diz. É o como você constrói o texto que pode ir levando o seu leitor para esses outros lugares, né? Eu acho isso muito bonito. Aqui, quero dizer que o Maurício, ali onde está a Marcele, é o Maurício, Maurício Regis, que está no quarto livro de poemas dele. Que legal, Maurício. Aí eu estava anotando, mas eu acabei esquecendo uma outra pessoa que escreveu um livro de memória. Eu perdi. Se vocês quiserem falar, Torturado traz narradoras maravilhosas, potentíssimas, né? Gente, eu não sei se eu estou vendo todos, se alguém fez alguma comentário aqui e quiser falar, me dá um toque. Perguntas? Ines, escrevi um livro transcultural sobre cultura japonesa e brasileira. Nossa, Ines, que legal. Ai, a gente precisa conhecer essa produção. O Dansky fala, eu escrevi memórias autobiográficas de alguém que convive com transtorno bipolar e borderline. Nossa, gente, coisas maravilhosas. Os livros de vocês são publicados e estão em circulação? depois, depois passa para a gente. Aline, acabei de organizar meu primeiro original. Escrevo, Monique, escrevo sobre laboratórios e ciência. Nossa, que legal. Posso contar também, Fabiola? Pode? Cadê você, Fabiola? Monique, tem três livros publicados. Aline, 20 anos de escrita guardada. Vamos tirar da gaveta. A Fabiola está com uma coletânea de poesia. Vai contar, Fabiola? É, vai sair, vai ser publicada pela Uri Puro Town. Estou super feliz, super empolgada. Estou na fase do pré-venda. Maravilha, parabéns. O da Monique, o último, o último não, o mais recente é a reeducação pelo laboratório. Olha que legal. Gente, que coisa linda. Aí, Inês, meu livro transcultural é adotado na UFRJ e FGV em curso de comércio exterior e administração pública. Uau! Danz, que o meu é transtornado ausente. Tem pela internet. Nossa. Bom, ainda bem que a Mônica vai me mandar depois esse chat aqui para eu ver. A Thalita, estou publicando um livro de poesia esperando chegar aos exemplares. Ai, que delícia. Gente, vocês têm alguma questão? que vocês queiram trazer agora? Eu quero voltar um pouquinho lá no título que eu dei para essa conversa. Vocês viram que eu acabei derivando um pouco daquilo que eu propus. Vou fazer a propaganda. Hortência, editora e tal. Título No Sexto Dia. Olha lá. Eba, quantos projetos legais. Delícia. Eu escolhi os dois últimos versos de um poema para organizar essa fala que, como eu falei para vocês, eu não tinha pensado exatamente essa abordagem que eu acabei fazendo. Eu acho que eu não podia deixar de trazer as questões que eu trouxe aqui. Mas eu escolhi dois versos de um poema que está nesse livro. Nossos poemas conjuram e gritam. É a honra de participar ao lado da Conceição Evaristo, da Esmeralda Ribeiro, da Jarid Arraiz, da Lívia Natália, da Natasha Félix e da Nina Rize. Organizado por uma outra poeta que é a Lube Prates e publicado pela Quelônio. Não sei se vocês conhecem, a editora Quelônio, vale a pena também conhecer. Eles têm um trabalho muito legal. Não sei se dá para ver. É um trabalho bem legal que eles fazem, né? Tinha uma impressão bem bonita. E aí tem um poema aqui que é o Vestes, que termina com esses dois versos que eu... Nina de Fortaleza, isso. Vou ler para vocês o Vestes, posso? Visto a poesia delicadamente ao revés. Preparados os rituais, abro o tecido que feito o búzio espera dobrado sobre si mesmo. Experimento os versos. Eles me cobrem de leve os ombros. Escorregam pelas costas, serpenteiam entre os seios, tocam-me os joelhos, abraçam meus pés. Ajeito com os dedos em pinça uma palavra ponta que me aperta o ventre e nele pulsa e por vezes sangra. Bailo com esse traje, minha primeira veste, minha mortalha. e eu escolhi esses dois versos porque eu tinha pensado toda a conversa com vocês a partir dessa questão da palavra, né? Quanto no meu percurso, obrigada, o quanto no meu percurso a palavra é fundamental, o quanto a palavra é fundadora, quer dizer, de todos nós, de todas nós, a palavra é algo que nos constitui, né? Algo que nos que nos constitui mesmo, que permite que a gente se construa como sujeito, né? Mas essa coisa da palavra ser esse espaço lugar, né? Às vezes ela mencionou essa coisa do não lugar. Eu, como certamente acontece também com muitas de vocês, por motivos diferentes, muitas vezes, ao longo da vida, que eu me senti, eu me sinto neste não lugar. E a escrita é sempre um lugar. Ela é sempre um lugar em que, de alguma forma, eu me refaço, me invento, me interpelo, né? A escrita, muitas vezes, é esse espaço casulo que a Ruth Guimarães fala, né? É esse lugar onde eu penso, às vezes, depois, eu acho que não, que não aconteceu nada disso, mas esse lugar onde eu consigo me metamorfosear. E nem sempre eu consigo, né? Nem sempre a metamorfose acontece por completo, muitas vezes, fica no meio do caminho, né? Então, essa ideia da palavra como esse elemento que é, ao mesmo tempo, fundador, e, ao mesmo tempo, é o meu fim, o meu fecho, né? É o... E aí eu queria também ler esse poema e falar disso, porque tem dois conceitos que eu considero fundamentais quando eu penso a escrita, que é o conceito de escrevivência da Conceição Evaristo, e aí pensar, né? Que quando ela fala nesse conceito de escrevivência, ela está falando dessa produção, dessa literatura negra, está falando, sobretudo, da produção de mulheres negras. Mas eu entendo que, hoje, não é mais possível a gente pensar leitura e a gente pensar escrita sem pensar esse conceito da... cunhado pela Conceição Evaristo, né? Porque eu acho que neste conceito vem uma filosofia, vem uma forma de olhar para o mundo, uma forma de olhar para a escrita, de trazer uma dimensão da escrita que ficou de fora muito tempo, que é essa dimensão coletiva, né? Ela tem afirmações lindas quando ela diz isso, né? Quando eu conto uma história, né? Quando eu falo de uma experiência vivida ou inventada, é de mim que eu estou falando. Pode ser de mim, mas não apenas de mim, né? Eu estou falando em alguma medida, quando a gente está falando de produção negra, tá? Da literatura negra. Essa é uma produção que ela tem um compromisso com essa dimensão coletiva, né? Quando eu falo de mim, eu estou falando de muitas outras mulheres negras. Eu estou falando geralmente de muitas outras mulheres negras que não puderam falar, né? De muitas mulheres negras que não puderam tomar a palavra como sendo algo, como um movimento, como um gesto legítimo, né? E eu acredito sinceramente que este conceito ele pode nos ajudar a pensar tanto os processos de... os nossos processos de escrita como a formação de leitores a partir de outras perspectivas, né? E que isso pode, de fato, ser muito transformador. Então, é este conceito, né? de escrevivência em toda a sua complexidade e ancestralidade. Mas ancestralidade entendida numa dimensão muito mais ampla do que a gente costuma fazer referência. às vezes a gente pensa ancestralidade como as pessoas que vieram antes. Isso também, mas entender ancestralidade como uma filosofia, Como um modo de olhar para o mundo, um modo de olhar para si, de olhar para o outro, de significar e de ressignificar as próprias relações, né? Nesse sentido, eu acho que tem uma proximidade muito grande com, pelo menos, alguns autores indígenas, né? Eu, por exemplo, hoje me sinto incapaz de falar sobre qualquer questão sem convocar o Ailton Krenak, né? Porque tem uma perspectiva de mundo, de relação, né? Um modo de olhar para o mundo que nos falta, que me falta, falando nos, assim, botando aqui para todo mundo, mas que me falta. Eu acho que faltou no nosso processo de formação, né? Então, para mim, são conceitos que necessariamente a gente precisa mobilizar para poder ressignificar, talvez reinventar, né? A própria leitura, a própria escrita, os próprios espaços de contato com a leitura e com a escrita, né? Seja quando a gente atua como escritor, como escritora, seja como a gente, quando a gente atua como leitor, como leitora, seja quando a gente atua nas ações de mediação e também quando a gente pensa as publicações. E aí eu quero mostrar o meu livro de poemas. Nós, 20 poemas e uma oferenda. Eu tinha pensado em contar um pouquinho mais para vocês a respeito desse processo de publicação desse livro, mas eu quero deixar o espaço aberto para ver se vocês têm questões. A Hortência falou assim, a escrita é casa perto dos deslocados. Que bonito, Hortência. Obrigada. Então, esse livro, eu vou contar rapidinho para ficar um tempinho para a gente falar, mas esse livro eu publiquei em 2018 e é um livro que reúne poemas que eu escrevi desde antes dos 20 anos até poemas que foram escritos em 2018 eu não tenho certeza, mas 2017 com certeza. E foi um exercício muito interessante porque eu estava organizando um livro de prosa e quando eu fui olhar as pastas, as gavetas, alguém falou da gaveta fechada, quando eu fui olhar as gavetas eu identifiquei que eu tinha uma quantidade bem significativa de poemas e eu me dei conta que eu nunca tinha pensado nisso, eu nunca tinha pensado em publicar poemas, eu nunca tinha me pensado como uma poeta, mas na hora que eu comecei a olhar esse material eu percebi que tinham alguns elementos recorrentes numa produção que tinha mais de 30 anos e aí acabei fazendo uma seleção de textos pensando em três elementos, não são nem três eixos, são três elementos que eu identifiquei como elementos muito fortes. um é exatamente essa questão da ancestralidade, de um encontro com essa ancestralidade pensada nessa dimensão mais ampla, mais filosófica, como uma chave fundamental de compreensão, para compreensão, para me compreender e para compreender o mundo. o outro é a questão da como vou chamar do se constituir da constituição desse sujeito feminino, da constituição da mulher e meio sobreposto a isso a questão de ser mulher negra numa sociedade racista como é a nossa. E aí foram esses elementos que fizeram com que eu fizesse a seleção que eu fiz. São 21 poemas. Chama 20 poemas e uma oferenda porque o último é um poema em prosa. E aí, então, teve esse movimento da seleção dos textos, mas teve também uma coisa muito importante que foi, por exemplo, as ilustrações. Que eu entendo que é um livro que ele só se justifica, a existência desse livro só se justifica também por conta das ilustrações que estão aqui. Que foram produzidas pela minha filha, não por meu livro. Mas eu percebi que quando eu estava organizando o livro que eu queria muito que fosse ilustrado por ela porque ela tratava de questões muito semelhantes às questões que eu tratava a partir de uma outra perspectiva. A partir da perspectiva de uma mulher jovem de pele muito clara então é aquela mulher que é branca demais para ser preta e é preta demais para ser branca. Desse não lugar, de novo a história do não lugar. E a questão, ela é uma mulher gorda. Então, a produção dela, a produção de ilustração, dos desenhos dela, é um livro de resistência. É. Então, essa produção dela, de alguma forma, convergia com esses elementos que eu elegi para organizar o livro. Então, eu decidi que tinham de ser ilustrações dela. Mas ela não topou ilustrar para mim. Mas ela me autorizou a fazer uma curadoria de desenhos que ela já tinha para compor o livro. Isso foi fundamental. O outro elemento foi a editora, que é, não sei a experiência de vocês, que têm publicado, mas... E aí também acho que tem uma coisa da experiência de autores e autoras negras, né? Às vezes é muito difícil a gente ser recebido por uma editora, né? Que olhe para a nossa produção e se disponha, né? A... Investir, talvez não seja a melhor palavra, mas de cuidar dela. Hoje a gente tem coisas muito lindas, né? Hoje a gente tem esse mesmo que eu mostrei da Quelônio, maravilhoso, alguém disse que adora a Quelônio. Mas foi um trabalho assim, de nove meses com o editor para a gente chegar exatamente ao que é o livro. Então, essa parceria com a editora, né? Essa interlocução com o editor também foi outro elemento para mim muito importante. Muito importante. e a última coisa é que eu não tinha a menor ideia do que viria para mim a partir da publicação do livro, né? Que tem sido experiências muito, assim, emocionantes, sabe? Muito profundas, né? De pessoas, muitas vezes, que mandam uma mensagem dizendo, olha, eu li seu livro e tal poema você escreveu para mim. Né? É só na poesia que a gente faz esse movimento. Né? Como a gente tem 20 minutinhos, eu vou parar aqui para ouvir vocês. Conta para a gente que é o seu livro. Ah, Monique, a gente pode, você pode me escrever, posso deixar, inclusive, meu WhatsApp. Eu tenho alguns livros comigo, se vocês quiserem, eu posso mandar para vocês. Pode ser na editora também, mas pode ser comigo. A Elaine falou, é um livro de resistência. A Hortência, o silêncio como resposta aos e-mails com originais. É, aí a gente lembrar aqui do texto do Hulk, né? O Fabrício da lista de presença. Oi? Dormi. Não entendi? Mônica, o Fabrício está pedindo a lista de presença. Vou mandar. Eu já tinha mandado, mas eu envio de novo. Vou mandar aqui no cheio. Gente, estou aqui para, eu não sei, assim, eu fui falando várias coisas. Não sei se vocês querem trazer mais para perto. Eu tenho uma dúvida. É a Aline que está falando, Neide. Primeiro, parabéns e obrigada por essa explanação tão rica. eu tive que resolver uma questão do iFood aqui, mas eu estou ouvindo você. A minha dúvida é uma questão mais prática, assim, se você, na sua experiência, acredita que, na hora de publicar como editora, se a gente precisa se atentar para a distribuição da obra e como que a gente coloca isso em contrato, você acha que isso já tem que vir previamente e tal, porque eu mandei meu original para algumas editoras e tive resposta de uma delas. Foi favorável, né, o parecer, é claro que tem um processo de revisão e tudo vai começar a partir de agora, foi a primeira, uma primeira resposta que eu tive. Eu fiquei feliz, porém, eu fico pensando nessa questão da distribuição, porque é muito frustrante depois de, você reunir, né, os seus melhores textos de 20 anos de escrita, conseguir essa publicação, a tão sonhada publicação do primeiro livro e depois você ficar com um monte de exemplares parado e você não ter, assim, um comprometimento da sua parceria com a editora para essa distribuição. Claro que você pode fazer coisas por fora, até Instagram, coisas assim, mas para quem não é dado, né, a esse mundo, é preciso ter uma espécie de veio, né, então, queria ver com você o que você sugere e tal. Eu, na verdade, eu costumo dizer assim que eu danço, que tenho vários livros parados, vamos fazer circular. Eu tenho dito que eu tive muita, tenho tido muita sorte, né, porque a Ciclo Contínuo, que publicou, o NOS, ela é uma editora considerada pequena e que se dedica a publicar principalmente autores e autoras negras, né, e tem, assim, um cuidado muito grande com essa produção, então, todas as feiras que eles fazem, eles levam os livros de todos os autores, né, tem um trabalho que não é, assim, ou você publica por uma grande editora ou a distribuição sempre será um desafio, né, porque é muito complicado mesmo essa coisa da distribuição, né, então, no meu caso, eu tive essa, eu digo, essa sorte, acho que é uma parceria engajada, comprometida, né, e que, mais do que comprometida, quando ele recebe um original, ele de fato quer publicar aquele original, acredita nele e cuida dele, nem sempre isso acontece, e não acontece muitas vezes porque a editora pequena, são muitos os desafios também, né, para se fazer presente no mercado, nas feiras, para você garantir que seu livro esteja nas principais livrarias, né, então, muitas vezes tem um trabalho grande que precisa ser feito mesmo pelo autor, né, mas eu acho que é importante quando você começa essa conversa com a editora, você já saber, né, como aquela editora pretende fazer, né, e também pensar os canais alternativos, porque eu acho que só as grandes editoras é que conseguem fazer uma distribuição bacana, mesmo, né, uma outra coisa que eu tenho achado que pode ser interessante é fazer tiragens menores, porque às vezes a gente do nós, o editor, o Marciano Ventura decidiu fazer mil, e eu fiquei imaginando, falei, nossa, eu quero ver o que vai acontecer o dia que eu estiver com 500 livros, ele fala, leva para sua casa, porque, né, aconteceu do livro circular bastante, né, tanto que esses dias eu pedi para ele que eu queria ficar com um pouco mais, eu gosto de ter em casa, ele falou, olha, a gente vai precisar pensar numa nova tiragem, mas é muito comum você publicar mil e é muito difícil fazer circular mil livros, então eu tenho achado interessante você publicar uma tiragem menor, e daí tem editoras que têm usado essa estratégia e têm funcionado super bem, né, por exemplo, estou dando exemplos, porque eu estou lembrando, mas tem muita gente fazendo, por exemplo, tem a editora Femina, vocês conhecem? a Sandra é uma amiga e ela criou essa editora com alguns selos, né, e ela está se dedicando a publicar mulheres, né, então, publica só mulheres e também uma pessoa que cuida muito daquilo que ela publica, né, mas ela tem feito essa estratégia, publicar um número menor de exemplares e aí você vai fazendo a atualização das edições à medida que vai vendendo, mas acho que é bem importante, viu, Aline, incluir no no contrato, isso, você saber como é que vai ser essa circulação, né, e o que eu tenho visto de autores não famosos é um trabalho mesmo de redes sociais que eu faço super mal, na verdade, né, mas eu acho que assim, eu vejo pessoas que se dedicam bastante, bastante assim, fazem isso sistematicamente, né, faz circular no Instagram, no Facebook, né, tá presente nos festivais, nas feiras, né, eu acho que são ações bem importantes pra gente começar a fazer circular esse material. E uma dica, não sei exatamente da história de vocês, mas a gente tem agora a Câmara Periférica do Livro, não sei se vocês conhecem, vale a pena procurar, Câmara Periférica do Livro, que também reúne editoras menores, editoras pequenas, alternativas, né, e que eles costumam fazer eventos, pelo menos anualmente, né, com conversas, com bate-papo, com mesa, e também pra fazer circular os livros. Eu acho que a gente tá vivendo um momento muito bom nesse sentido, né, tem muitas alternativas. na própria Flip, tem as, não a Flip Central, mas a Paralela, sempre tem espaço pra você expor seus livros, né, eventualmente pra você autografar, então acho que é bacana ter um pouco um mapeamento também dos eventos que acontecem na região em que vocês estão. Ó, eu mandei aqui pra vocês o meu WhatsApp também, tá, se alguém quiser mandar, pode, eu vou ler algumas mensagens. A Fabiola falou que também tem interesse, me escreve então. A Marli, eu quero agradecer você, é maravilhosa, inspiradora, amei tudo que compartilhou, obrigada. Eu tenho vários livros parados, que vamos fazer circular, parados, porque não estão publicados ou porque precisa vender? Oi, porque precisa vender. Precisa vender. Sabe o que eu tenho achado interessante também? Os coletivos. Os coletivos de autores. Que aí às vezes cada um tem seu livro numa editora e tal, mas promovem junto, sabe? Acho que é uma coisa bem bacana também. A Marcia, foi um grande prazer participar desse encontro com você, especialmente Nede, que se doou lindamente para engrandecer o conhecimento de todas, todos. Terei que sair um pouquinho antes de terminar. Deixo o meu abraço, parabéns, Nede. Marcia, não sei se você já saiu, se você estiver aqui ainda, meu abraço para você, obrigada pela mensagem. Antes que mande um contato, tentei entrar pelo recanto da... Ah, tá, do... do clube, né? Nede, você transformou a ansiedade do momento em inspiração e ânimo. Muito obrigada, obrigada. Professora Nede, parabéns pela aula e dicas, obrigada. Alguma pergunta ainda de vocês, mulheres? Poderia revisar o conceito de escrevivência e ancestralidade, por favor? Posso? Obrigada pela tarde tão especial e enriquecedora. posso, inclusive, mandar para vocês quando eu for mandar os textos, a Mônica vai me cobrar, tá, gente? Então vai chegar para vocês, viu, Mônica? Me cobra. Eu posso mandar os slides que eu preparei, mas eu faço, mas eu geralmente não uso o PowerPoint. Melhor programa para a véspera de apertar 13. Ai, gente, sim, sim, sim. Ai, meu Deus. Foi maravilhoso para mim estar aqui com vocês também. conceito de escrevivência. Vou ler um trechinho da Conceição Ivaristo e daí eu comento. Não vou compartilhar, não, porque aí compartilha, depois tira. Ai, eu quero falar duas coisas que eu não quero esquecer. o conceito de escrevivência. Primeira coisa que ela fala e está lá no blog dela, vocês podem, quem não conhece ainda, acessar o blog da Conceição Ivaristo que se chama Nossa Escrevivência blogspot.com Então, ela fala assim, Nossa Escrevivência não pode ser lida como histórias para ninar os da casa grande, e sim para incomodá-los em seus sonhos injustos. É uma primeira coisa que eu acho fundamental desse conceito. Não é uma escrita a nossa, não é uma escrita sorriso da sociedade, como dizia o Afrânio Peixoto. É uma escrita para botar em xeque. É uma escrita para tensionar. É uma escrita para explicitar essas fraturas que nos constituem, não só a nossa literatura, mas que nos constituem como sujeitos. Enquanto a gente não admitir, enquanto a gente não expressar essas fraturas, enquanto a gente fizer de conta que é tudo bonitinho, redondinho, não vai ter jeito. O conflito, ele é absolutamente necessário. Colocar, explicitar as tensões, perceber que cada pessoa, cada classe, cada grupo ocupa um lugar diferente na sociedade é fundamental para a gente ter a chance de construir uma sociedade em que todas as pessoas possam ocupar lugares horizontalmente. Nós vivemos numa sociedade verticalizada. A gente precisa romper isso e viver horizontalmente. Então, a nossa literatura é para incomodar, é para cutucar, é para que o cara leia e vá dormir pensando, em vez de sonho talvez tenha pesadelo. Vamos lembrar que ela está falando principalmente da produção de autores negros, sobretudo de autoras negras. Então, ela está usando essa ideia da Casa Grande como um enfrentamento mesmo na questão do racismo. mas eu acredito que a gente pode ampliar também para pensar outras coisas. Vou ler mais um. Ela fala assim, A escrevivência pode ser como se o sujeito da escrita estivesse escrevendo a si próprio, sendo ele a realidade ficcional, a própria inventiva de sua escrita e muitas vezes o é. mas ao escrever a si próprio seu gesto se amplia e sem sair de si colhe vidas histórias do entorno e por isso é uma escrita que não se esgota em si mas aprofunda amplia abarca a história de uma coletividade não se restringe pois a uma escrita de si a uma pintura de si que é essa dimensão também fundamental para a qual a Conceição nos chama que nós temos uma tradição de literatura que ela é completamente focada no eu a própria noção de autoria eu escrevi o texto é meu não estou dizendo que a gente não tenha de ter isso mas estou dizendo que ela nos convoca a pensar que essa autoria em alguma medida ela tem uma dimensão coletiva o primeiro texto de uma mulher negra que eu li foi As Mulheres de Tijuco Papo da Marilene Felinto eu demorei anos para entender o que tinha acontecido comigo porque eu li esse livro e eu fiquei completamente bagunçada completamente bagunçada ela escreve ela escreve de um jeito que eu ainda não tinha tido a oportunidade de encontrar e eu não entendia por que aquele livro mexeu tanto comigo aí releio 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 e eu começo a entender era a primeira vez na minha vida que eu tinha lido um livro de uma mulher negra era a primeira vez que eu lia uma cena em que a narradora personagem do livro vivia situações que eu tinha vivido a minha vida inteira mas eu achava que era um problema meu eu achava que era só meu que era uma falha que era um defeito individual quando eu li a Marilene Felinto eu entendi que não eu entendi que a história que aquela narradora contava era a história se não de todas em alguma medida de muitas meninas jovens mulheres negras e isso me transtornou de verdade assim eu fiquei muito bagunçada durante muito tempo quando eu entendi que era isso eu falei nossa que coisa maravilhosa não vou deixar de ler Paris Lispector Cecília Meirelles não vou deixar de ler mas quando eu leio essa outra produção ela me atravessa e me possibilita um deslocamento o Muniz Sogré vai falar do deslocamento epistêmico eu vou poder me olhar a partir de uma outra perspectiva de outros valores de outros referenciais isso é muito transformador e isso nos coloca ou pode nos colocar a gente não tem garantia de nada pode nos colocar num outro lugar como sujeito isso é maravilhoso então é disso em alguma medida que a Conceição Evaristo está falando claro que é muito mais profundo mas eu vou mandar as referências para vocês poderem ler mais e a ideia da ancestralidade também pensada eu te passo já eu vou só ler um trechinho da ancestralidade definida pelo Eduardo Eduardo Davi Oliveira ele fala assim posteriormente a ancestralidade torna-se o signo da resistência afrodescendente protagoniza a construção histórico cultural do negro no Brasil e gesta ademais um novo projeto sociopolítico fundamentado nos princípios da inclusão social no respeito às diferenças na convivência sustentável do homem com o meio ambiente no respeito à experiência dos mais velhos na complementação de gêneros na diversidade na resolução dos conflitos na vida comunitária entre outros reto alimentada pela tradição ela a ancestralidade é um signo que perpassa as manifestações culturais dos negros no Brasil esparramando sua dinâmica para qualquer grupo racial que queira assumir os valores africanos eu li só um trechinho ele é mais longo mas vejam não se trata de pensar a ancestralidade essa que ele está falando exclusivamente para as pessoas negras trata-se da gente mobilizar essa filosofia para a gente se entender como povo para quem sabe um dia a gente se constituir como nação e acho que assim este momento que a gente está vivendo exatamente hoje ele nos diz muito a respeito disso ou a gente faz esse movimento ou parte dessa sociedade vai deixar de existir vai ser dizimada então esses saberes africanos afrodescendentes indígenas eles podem não colar essa fratura de que a Leda fala de que o Edmilson fala mas eles podem explicitar e explicitado a gente pode aprender a conviver no conflito então ancestralidade também como uma filosofia como um modo de estar no mundo de olhar para o mundo mas eu prometo que eu mando para vocês os slides tá Nair pode falar eu gostei muito foi maravilhoso mas eu queria te dizer uma coisa as mulheres de Tijucupapo eu moro em Recife Pernambuco isso aconteceu na expulsão dos holandeses certo no município de Goiânia mas o distrito é Tijucupapo e aí todo ano as mulheres encabeçadas por Maria Camarão certo a população se reúne e faz o teatro ao ar livre encenando exatamente o episódio da expulsão dos holandeses certo e é bem interessante porque são os atores locais mesmo não vem ninguém de fora e é bem interessante vai dar numa praia chamada Pontas de Pedra na Zona Norte a última praia antes da Paraíba a última praia de Pernambuco pela Zona Norte é o município de Goiânia e o distrito é de Tijucupapo e a outra coisa que eu gostaria de comentar é o seguinte quando a Academia Brasileira de Letras foi fundada por Machado de Assis inspirada no modelo francês em 1897 né só contemplou 40 homens são 40 cadeiras certo masculinas 40 homens e Machado por incrível que pareça tem algumas pessoas que até nunca pensaram que Machado era um negro um descendente afro né filha de uma lavadeira portuguesa com um negro afurriado inclusive se você prestar atenção a gente em dia desse estava discutindo isso em um grupo que eu participo que em muitos livros o Machado parecia branco o Machado muita gente não sabe que Machado era negro inclusive ele é considerado por um crítico americano um dos maiores escritores negros do mundo aí apenas 80 anos depois quando Raquel de Queiroz foi indicada para a academia né foi descoberto uma pesquisadora descobriu que tinha um pedido de uma autora Júlia Lopes de Almeida certo que escreve sobre coisas sobrenaturais isso está tudo no livro Academia Sobrenatural de Letras Brasileiras né que é um livro da Darkside que é bem interessante e tem contos de Machado e tem dela só ela a única mulher ela uma pesquisadora Michele Asmar Fantini descobriu que ela foi indicada por Lúcio Mendonça em 1854 quer dizer Mendonça entre 1854 1909 ele era advogado escritor e um dos idealizadores da academia ele tinha indicado né Júlia Lopes de Almeida e aí quando a academia completou 100 anos criaram uma cadeira fictícia 41 dedicada a Júlia sabe isso está na aqui no livro da Medo Imortal da Darkside sabe que são os escritores da academia sobrenatural brasileira de letras né tem Machado de Assis Álvares de Azevedo Bernardo Guimarães Fagão de Varela Coelho Neto Alunzo Azevedo Afonso Celso Inglês de Souza Medeiros de Albuquerque Afonso Arena João do Rio Humberto de Campos e Júlia Lopes de Almeida era só assim pra gente como o nosso país né veja só como a gente vive cheio de contradição né e ainda como essa contradição é pouco percebida eu achei muito interessante essa sua fala porque até eu que gosto de ler e tal nunca tinha me percebido nesse local que você me colocou hoje nos colocou hoje né com essa perspectiva tão diferente mas tão realista né que é a perspectiva que todo mundo devia se olhar né mas infelizmente a gente sabe e tal e a gente acho que você colocou no início o resumo de tudo você pra mim você começou assim quase pelo final porque você disse uma coisa que é a pura verdade você disse a escrita é poder então quem lê tem poder quem escreve tem poder e quem foi que escreveu nossa história foram os poderosos foram os invasores por os descobridores descobridores de que se aqui já tinha gente morando certo então eu acho que é isso aí sabe então por isso que a educação e essa esse fomento de tanta literatura tanta gente querendo escrever eu acho isso um movimento assim fantástico porque ele desperta exatamente esse desejo de conhecer a história que muita gente não conhece ou que conhece de forma errada porque foi contada pelo invasor quer dizer eu acho interessante o livro de Laurentino porque ele está recontando a história do Brasil através de um outro foco né então coisas assim interessantíssimas que a gente nunca soube durante nossos cursos escolares né sobre o Brasil sobre como foi como não foi que eu acho que é bem por aí sabe eu gostei muito muito aliás eu achei assim o título eu queria assim só que você me explicasse um pouco melhor o seu título porque o título assim me deu uma impressão tão assim desconhecida me deu uma impressão desconhecida sabe tipo a minha palavra amortalha é como foi que você disse a minha palavra é eu queria assim fazer esse link como foi que você fez esse link sabe fechar aqui minha cabeça obrigada 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 pelas tuas palavras é só dizer uma coisa antes assim fiquei com vontade de comentar várias coisas mas essa quando a Nair comenta essa questão do da Marilene Felinto né dessas mulheres de Tijucupapo veja é um é um romance que pode nos apresentar um fato incrível da nossa história que muitas vezes a gente não tem acesso de nenhuma outra forma né então eu acho que também tem uma dimensão de poder na literatura é uma ficção mas é uma ficção nem sempre é inspirado né nesse caso é uma ficção inspirada num fato real né e que traz pra gente uma uma visão das mulheres né do papel das mulheres na história que muitas vezes não aparece pra gente né então também esse poder da literatura eu acho muito importante o título Nair tem a ver com isso assim com essa questão da palavra quando eu me penso como pessoa como escritora como poeta eu sinto que eu nasço eu 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 me enxergo como pessoa a partir da palavra né é e eu penso que de alguma forma ao escrever ao deixar esses registros né é de alguma forma também como eu vou me despedir da vida ela é também a minha mortalha eu vou entre aspas com ela né que enfim as pessoas dizem foi com a roupa do próprio corpo foi enfim depende do que você imagina quer ir né mas independente né de como eu levo isso eu deixo algo né esse algo que me cobriu a vida inteira que me amparou a vida inteira né é e que de alguma forma que eu teci a vida inteira então essa ideia de esse primeiro traje como meu ponto de partida e essa ideia de mortalha como algo que você prepara né não sei se hoje ainda existe isso mas antigamente tinha isso né as pessoas preparavam as suas mortalhas né mas independente de preparar ou não alguém vai embrulhado com alguma coisa né alguma coisa né e eu sinto que de alguma forma eu vou embrulhada eu vou embrulhada nessa nessa que eu tenho feito né que a gente muito obrigada de novo eu acho que agora eu conectei o que você tá querendo dizer com isso e acho bonito mas você tem toda razão que lembra que eu falei no começo quando eu pensei inicialmente não era esse o percurso né mas eu também não imaginei que eu estaria que nós estaríamos vivendo esse dia 29 como nós estamos né aí eu queria ler aqui a Elaine fala de como ela se sentiu transtornada pelo torturado nossa esse também aliás eu adoro quando eu leio um livro que me transtorna vocês leram um defeito de cor gente do céu o que que é ler um defeito de cor né o que que é ler a ah esqueci agora o hangari matai né tira a gente do eixo eu acho que isso é tão importante aí ela disse assim a Gisela concordo inspiração adorei mas a ansiedade ainda continua sim Gisela tenho medo que só vai sossegar amanhã quando soubermos que será outro dia quero ir voltar pra casa e que a casa possa ser feliz mas amei sua aula foi genial escutar seus depoimentos experiências parabéns obrigada Gisela e eu queria dizer pra vocês uma coisa que eu tenho dito pra mim o tempo todo eu acredito muito que a gente vai que amanhã vai ser outro dia acredito muito muito de verdade de qualquer forma como tudo tem duas pontas eu acho que a gente tem que pensar o seguinte ainda que a gente que o amanhã não seja esse dia que a gente quer construir é muito importante que a gente tenha não uma noção mas que a gente tenha que a gente entenda que a gente precisa fazer com as nossas mãos a nossa vida a vida da nossa sociedade sabe é há de ser outro dia e a gente vai ter que fazer isso a gente vai ter que estar junto nessa briga escrevendo atuando na sala de aula lendo distribuindo aquilo que a gente faz das diferentes formas mas é muito importante que a gente entenda que poder implica necessariamente responsabilidade ocupar o lugar a gente não pode delegar ao outro a nenhum outro sabe então eu tenho pensado muito nisso assim que a gente aprenda nesse momento das nossas vidas que a gente saiba cuidar desse poder que a gente está reivindicando assim como a gente quer escrever a gente quer também construir uma sociedade que seja justa né uma sociedade que seja completamente livre do ódio do rancor da violência e isso depende de nós a gente vai fazer isso de formas diferentes cada uma cada um do seu jeito mas a gente precisa estar profundamente comprometido com isso isso também é linguagem né e eu quero que vocês levem pra vida de vocês essa imagem que o Guinerre traz da linguagem como um arame farpado mas pra gente entender também que o arame farpado pode ser desfeito né quem vive na roça sabe que a gente encontra formas de passar pelo arame farpado né eu acho que fica essa convocação pra gente tá bom é bom seis e treze já viram que se ninguém falar nada eu vou até a meia noite aí a gente já sai daqui vai lá e resolve essa questão depois continua celebrando mas gente eu quero agradecer muitíssimo posso falar uma coisinha só claro eu adorei eu agradeço muito tá trabalhando só pra mim você me inspirou muito eu fui numa palestra de uma mulher que eu não conhecia alemã que ela foi a inspiradora da maioria dos grandes do círculo de os homens ela praticamente influenciou todos eles ela traduzia junto com o marido dela que era o Scheger que é um filósofo famoso alemão ela tava no meio que na casa dela ia o Goethe ia o Schiller várias pessoas muito famosas aqui na Alemanha filósofos e tudo mas era uma mulher que em 1790 ela faz coisas que a gente não acredita quer dizer ela tem esses homens em volta dela muito apaixonados vive uma vida que não é normal pra época e é como você que me inspirou agora eu acho que essas personagens eu não tinha nem ideia você conhece todos qualquer alemão conhece todos os outros que estavam à volta dela mas não conhecem ela ninguém sabe o nome dela mas ela influenciou praticamente todos os irmãos os irmãos Scheger os que foram pro Brasil fizeram uma das primeiras teorias de naturalismo e do homem e a natureza das viagens e tudo isso então assim eu fico pensando você tem razão amanhã vai ser outro dia mas nós somos cada um responsáveis onde que a gente pode como a gente pode de mudar as coisas e eu agradeço muito a sua inspiração e os seus depoimentos de fazerem a gente acreditar que é possível obrigada obrigada gente pela interlocução pela acolhida e eu fico à disposição coloquei aí meu Instagram meu WhatsApp se vocês quiserem conversar comigo podem entrar em contato tá bom e aí eu fico à disposição e aí eu fico à disposição